Turma, depois de 905 dias do primeiro caso de internação por Covid no hospital de base de Rio Preto, a instituição não registrou nenhum paciente internado na UTI pela primeira vez desde sexta-feira, viu gente? Desde o dia 25 de março de 2020, 8.553 pacientes foram atendidos no hospital com Covid-19. O HB teve também uma importante participação nas pesquisas para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid. No fim de semana agora, pessoal, um paciente suspeito chegou a ser encaminhado para a unidade, mas o caso dele foi descartado depois de exames. Na manhã desta segunda-feira, a UTI continua vazia, que assim seja daqui para frente.